Uma pra fora, uma sai a outra, toma uma bala Uma dançando bastante, a outra quase parada Cola no balifão em que ela não quer saber mais de nada Chega no balifão em que ela só quer dar uma assada Cai, 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 cai Vai na pica do pai, vai cai, 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 cai Vai na pica do pai, vai cai, cai, cai Vai na pica do pai, vai cai, 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 cai Vai na pica do pai, vai cai, cai, cai De bala, tu tá louca do que? Tá louca, te lança, tá louca de bala Cola no bodyfunk Ela não quer saber mais de nada Chega no bodyfunk Ela só quer dar uma sarrada É o Rick DDA Ai porra, tá maluco O cara é o rei do Youtube Só nela Uma pra fora, uma sai a outra Toma uma bala Uma dançando bastante e a outra Quase parada Cola no bodyfunk Ela não quer saber mais de nada Chega no bodyfunk Ela só quer dar uma sarrada Cai, 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 cai Vai na pica do pai Cai, 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 cai Vai na pica do pai Vai, cai, cai, cai Vai na pica do pai Vai, cai, cai, cai Vai na pica do pai Cala, 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 cala Que aquela mamarie pra nós Tá demais Basta a tua aqui o DJ Vem assim então Cai, 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 cai Vai na pica do pai Vai, cai, cai, cai Vai na pica do pai Vai, cai, cai Vai, vai Vai na pica do pai Vai, cai, cai Vai na pica do pai Tu tá louca do que? Tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do que? Tá louca de lança, tá louca de bala Cola no bodyfunk Ela não quer saber mais de nada Diga no bodyfunk Ela só quer dar uma sarrada Luna a другой Lola a primeira Diga nońsk Ela só quer dar uma sarrada Daqui, cai, 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 cai Tchau, tchau